A Etiópia de Isabeba nega a acusação de Sudão de que o seu exército capturou e executou sete soldados sudaneses e um civil, culpando em vez disso as mortes numa milícia local. Sudão teria apresentado queixa formal ao Conselho de Segurança da ONU. Líbia, os chefes das duas câmaras legislativas rivais líbias, reuniram em Genebra terça-feira para negociações destinadas a restaurar um processo eleitoral liderado pela ONU que se desmoronou em dezembro passado. Malau e Tribunal Superior condenou um padre católico a 30 anos e várias outras pessoas a prisão perpétua pelo assassinato em 2018 e um albino, uma das suas condenadas, na segunda-feira era irmão da vítima. No Egito, um jovem acusado de matar a facada, uma estudante fora da sua universidade, depois dela ter rejeitado os seus avanços amorosos, foi condenada à morte esta terça-feira. O crime desbotou uma onda generalizada de indignação no Egito e não só. Renin Lido, a exposição African Fashion no Victoria Albert Museum de Londres exibe mais de 250 objetos, incluindo 70, que são novas aquisições do museu.